Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Uma operação da Polícia Federal investiga um esquema criminoso na Previdência Social. Eles fraudavam o auxílio reclusão dos presidiários. O prejuízo foi de 13 milhões de reais. A investigação iniciou em janeiro deste ano. No motivo, um aumento nos registros de paternidade de pessoas sem grau de parentesco na vara da família. Os detentos registavam crianças que não tinham pai registrado, como sendo seus. Sendo assim, eles tinham dependentes registrados em seu nome, para aí sim requerer benefício de auxílio reclusão. Então, por isso também o nome da operação Pater Criminis, que significa pai do crime, dando pais às crianças que até então não tinham pais. A quadrilha aliciava mães que tinham crianças sem pais e também aliciavam os detentos. Então, faziam reconhecimento de paternidade fraudado, para então averbar isso nas certidões de nascimento dessas crianças e comparecer à Previdência solicitando benefício. A organização criminosa fraudava o auxílio reclusão pago pela Previdência Social para presidiários que trabalharam de carteira assinada e contribuíram com o INSS. De acordo com a Polícia Federal, os agenciadores do esquema atuavam em presídios aqui na capital. Eles perguntavam dos familiares dos internos se eles tinham acesso ao benefício e, além disso, visitavam os presos, ofereciam o auxílio desde que o dinheiro fosse dividido. De acordo com a Previdência, só este ano foram emitidos 200 pedidos de auxílio reclusão, 73 fraudados. Até agora, 20 benefícios foram suspensos. O prejuízo foi de 13 milhões de reais. Quando a pessoa é presa, a família comparece à Previdência comprovando essa relação de parentesco, de dependência econômica e aí então tem acesso a esse benefício que hoje o teto é de 1.212 reais. Na operação, três pessoas foram presas. Foram expedidos três mandados de prisão, três de busca e apreensão e outros três de condução coercitiva. As investigações continuam para saber se tem outros envolvidos no esquema. A discussão sobre a reforma da Previdência continua em Brasília. E aqui na capital, muitas pessoas têm ido ao INSS em busca de informação. Nas agências do INSS, muita gente em busca de informação e preocupada. Eu tenho a minha família, como é que eu vou sobreviver, né? Que eu não posso trabalhar, que eu estou fazendo tratamento. Faltam dois anos para a dona Luzia se aposentar e ela teme não conseguir. Falta pouco tempo. Eu trabalho desde os 18 anos. A preocupação faz todo sentido porque a reforma da Previdência vai trazer muitas mudanças. Duas delas têm a ver com o tempo de contribuição e a idade para se aposentar. A idade mínima para homens e mulheres se aposentarem vai passar para 65 anos. E serão pelo menos 25 anos de contribuição. A mudança vale para todos os trabalhadores de setores público e privado. Até trabalhadores rurais e agricultores. Só os militares ficam de fora. Não é razoável imaginar um professor com 65 anos à frente de uma classe do ensino infantil. Assim como não é razoável exigir de um policial com 65 anos ainda estar trabalhando. Esta advogada diz que as perdas são grandes. As pessoas que tinham, por exemplo, que contribuir 12 meses para se aposentar ainda, após a aprovação da PEC, elas terão que contribuir mais 50%. Ou seja, se faltavam 12 meses para me aposentar, eu vou ter que contribuir 12 meses mais 50%. O equivalente a 18 meses, não mais 12 meses de contribuição. Mas quem está prestes a se aposentar terá direito garantido, segundo o INSS. Os direitos adquiridos serão preservados, então eles não precisam se deslocar nas agências da Previdência Social. De fato, nós identificamos um aumento em torno de 20% a 30% nas agências. A justificativa da Previdência é de que a reforma vai trazer economia para o governo e de que há um rombo de 146 bilhões de reais. Mas há quem diga que não há déficit e sim sobram 53 bilhões. A reforma ainda tramita em Brasília. Precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara e em dois turnos no Senado para começar a valer. A Universidade do Estado do Amazonas divulgou hoje a lista dos aprovados no vestibular e no sistema de ingresso seriado, o CIS, de 2016. O resultado está liberado para ser acessado pelo login do candidato. A listagem também está disponível na área externa do prédio da Reitoria, na Avenida de João Batista. No total, dos dois processos oferecidos, foram 4.594 vagas. Os cursos mais concorridos foram Medicina, Direito, Administração, Enfermagem e Educação. Outras informações no site que aparece no seu vídeo. Dezembro tem sido mês de muita chuva e quem vive em áreas de risco está preocupado. Não é para menos, porque a previsão é de mais chuva nesses próximos dias do ano. Dona Ilma mora bem perto de um barranco na Compensa, zona oeste de Manaus. Ela tem 76 anos e teme que algo aconteça com a casa dela neste período de chuva. Cada vez mais caindo mais. Eu tenho muito medo, porque eu moro sozinha e eu tenho medo de desabar um dia, que Deus defenda. Esse mesmo barranco já atingiu a casa de Fátima. Foi em uma madrugada que chovia muito. Ela perdeu quase tudo e agora gasta 450 reais com aluguel. Eu entrei em depressão pela minha casa. Eu perdi. Antes da construção da casa, os moradores pediram uma autorização para a Defesa Civil. A gente foi lá por segurança, né? Porque a gente jamais ia imaginar que isso aqui um dia ia desabar, né? Porque se caso a gente chegasse lá e dissesse, não, aqui não pode construir, lógico que a gente, segurança, tem criança, idoso. Em Manaus, cerca de 28 mil pessoas vivem em áreas de risco. E a preocupação desses moradores é com a chuva, que está mais intensa. De 1º de dezembro até agora, a Defesa Civil recebeu 61 ocorrências, número registrado durante todo o mês de dezembro do ano passado. Segundo o CIPAM, a previsão para este mês é que chova 225 milímetros aqui na cidade. Por enquanto, este número ainda está na média. Até agora, foram 183 milímetros de chuva, mas esse número pode ultrapassar o esperado nos próximos dias. A tendência nos próximos meses é que nós temos chuvas um pouco acima do esperado por conta do Laninha, que está instalado no Pacífico Central e que tem por reflexo trazer mais chuvas para a nossa região. As zonas leste e norte são as que concentram a maioria das áreas de risco. Com a chuva do último fim de semana, por exemplo, no São José, uma parte da casa cedeu e criou um buraco em frente à residência. E com o impacto, o poste ficou com rachaduras. Por isso, as ações são intensificadas nestes locais. A gente tem os pluviômetros nessas áreas e também agora nós temos os PCDs, que é a plataforma de coleta de dados hidrológicos. E nessas bases são três localidades e a gente tem também nessas bases fotos de hora em hora e também marca o pluviômetro dos igarapés nesses locais. Então são dados que contribuem para a Defesa Civil fazer uma ação de resposta mais imediata. A chuva só deve amenizar depois de março, porque a partir de abril começa o período da seca em todo o estado. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL